E vim de Kao e a moto, querer prender pra quê? Mas só quer um espaço pra poder tirar o lazer Enxar, cortar e raspar minhas XRE Sem ter que correr e os homens interromper Salve e salve rapaziada, que aí quiser pra mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode se inscrever rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, meus mano É o seguinte, tamo aqui no GTA 5 trazendo mais vídeos na nossa série de vida real Daquele modelão, e é o seguinte, eu vou parar a start aqui Pra vocês pararem de me xingar, certo mano? Ó, dá uma atenção, voltei ela e startona de novo, certo? Ela tava com aquele skitzão só pra pá E a traseira, vocês estavam reclamando Ah, traseira de mix é aquilo, é isso, é aquilo, fi Toma, vai andar só assim com essa start agora, tá? Não, mano, me raivei, não vou fazer projeto nessa moto não, certo? Vai ficar assim Essa aí vai ser só pra nós moer no grau, fazer aquele pinhão de vez em quando E quando os caras vinham oferecer um pix e quiser comprar ela desse jeito aqui É marcha, certo? Starton vai andar assim, fi, fiquei puto O bagulho é fazer um projetão chave, mano Só que o povo aí parece que, meu Deus do céu, mano Não sabe esperar a caminhada, ficar toda agoniada aí O bagulho é louco, vocês devem estar estranhando esse caminho que eu tô fazendo Mas e aí, tô vindo aqui pro novo barraco, meus parceiros Dá uma atenção Raca, casa dos bigodes agora, fi É que, ai, calica Garajona aqui do modelão Enorme aqui Agora dá pra nós colocar nossos carros aqui tranquilo, né, rapaziada? As motos ali de quebradinha, pá Tem uma piscininha aqui pra dar aquela desfrutada O clima hoje parece que não tá muito tropical, mas tá ligado? Deixa eu ver se meu irmão tá aí, rapaziada Eu ainda tô meio tretado com ele, tá ligado? E se quando ele apareceu com aquela moto roubada lá Eu tô mais pra lá do que pra cá É, vai pra escola de pé mesmo O que que foi, o quê? Ah, fala comigo não Fala direito, rapaz Ó, tá me batendo? Ó o direito aí, ó Eu não era nem pra me trazer você pra morar aqui comigo, rapaz Você não é merecedor, não Seu Loki, seu Loki É, você tá de perto Você vai ver, vou fazer você voltar a morar lá com a mãe, lá, ô, seu Loki Vai, eu duvido É, vai, vai de pé pra escola, trouxa Vai pra escola de pé Vai pra escola de pé, boca aberta Vai, boca aberta Eu só acho que tá de dia, não posso pegar outra moto É, né? É, aquele bode roubado, né? Vambora, rapaziada Deixa esse moleque de lado aí É o seguinte Essa é a goma nova do pai Vou dar uma mostradinha ali pra vocês Que hoje tem mais uma Mano, hoje o vídeozão é só mostrando as conquistas Tem a casa aí que nós pegamos recentemente Também vou ali buscar meu carro novo, mano Pra quem não tá ligado, vendi o Nivus E a Alina vai encostar ali pra comprar um carrinho novo Tava vendo uma BMizada ali pra comprar E o bagulho é mais respeito Dá uma atenção no banheiro Olha o tamanho desse banheiro Ai, calica, mano E a vista do bagulho, rapaziada Sem contar ali na garagem Dá pra não deixar as motos aqui, ó Se não se quiser, ó Olha a vista que tem A vista não é aquelas crocâncias, né, ó Mas é uma vistinha da hora Dá pra ver até a praia lá de quebrada Mas é isso, mano É o seguinte Vou tirar um descansinho Mais tarde vou encostar ali Pra ver um carrinho novo pra tá comprando Eu já tô namorando um carro, mano Se ele tiver ainda lá O pai vai comprar aí no Pix Tá ligado? Vambora Vambora, meus parceiros É o seguinte Pedi o Uber, certo? Porque tá ligado Não tem ninguém pra tá trazendo nós pra cá E, mano Aqui é a concessionária, rapaziada Aqui só tem os carros de luxo, mano Aqui só tem os mais, mais, ó Já tô vendo um golfão ali de quebrada E não vai analisar os carros, né, rapa? Aqui Lojando a do centro, né, fi? Tem nem... Faz nem perigo, né? Vamos entrar aqui na loja aí, rapa O carro... O carro que eu tava namorando É logo essa BM aqui Deixa o cara levando uma, ó Chamando nós de pobre no bagulho, parceiro Deixa aí, rapa Ó, abermisada Que louca Esse aqui é a pura, hein, mano Ó, tira até o chapéu, pai, hein F-250 Aqui, ó Anote essas caminhonetes, tá, rapaziada? Aqui tá bem nova, hein? Ó, anota aqui É uns 100 mil pra cima, mano Caminhonete zona dessa Corolão Aqui Deixa eu sair lá Deixa o cara, mano Deixa eu apanar Sou alérgico a isso Só falta, rapaziada Entrar dentro de um carro pra par E ele vem enchar o par Ó, o golfão GTI, rapaziada Cê é louco, mano Deixa eu ver a entrada desse golfo aqui Ó, o bagulho Deixa o cara Mano, vou logo entrar Deixa eu ver aqui Ó, o bagulho, rapa Ó, não pode entrar no carro, não, viu? Ó, ó que chave Hã, não pode entrar por quê? Pode entrar por quê? Não pode Por quê? Você não tem o perfil da loja Pra tá entrar nos carros É, né? Não tem o perfil, né, fiote? Quero ver não entrar, louco Nossa ideia dele, rapaziada Vai comprar o bagulho E ele tá vindo charupando a nossa Ó, entrando esse carro, louco Olha isso, rapaziada Mano, que carro louco, mano Ixi Olha ele na frente, só olhando Que que foi, parceiro? Tá aí, medindo nós aí Hein? Tá resmungando desde a hora que a gente chegou, rapaz Eu tô resmungando? Tá resmungando, rapaz Aí, solta no bigode aí, vai O que que você está procurando aqui? Tô procurando o quê? O que que vende aqui, ô, cabeça de lata? Pra você, nada Nada? Por quê? Pra mim, nada Porque não é do seu nível Você sabe? Você me conhece, doco? Não, mas só pra eu só de ver Que eu ganho no dia, seu parceiro O parceiro é o seu salário de um mês, entendeu? Que eu ganho no dia, entendeu? Ah, tá bom Ah, tá bom Ah, vai, louco Eu posso ajudar? Vou querer esse carro aqui no Pix, fiote Vai, faz o Pix ali O branco? O branco, louco 2 milhão O branco é caro E daí, fiote? Eu perguntei o valor Eu falei, cadê o Pix? É caro Vai, fi, vai, vai Vamos ali assinar a papelada em poucas Que aí quem tá é nóis, louco Só quero ver o banco recusando É, o banco recusando Ô, você tá forgando Você é largado dos outros, fiote É o que que você tá falando? Você é largado dos outros Você trampa aqui com os outros, fi Ah, vamos pro banco recusar logo E você embora Vai, vai Vai, ô, seu frango Caiu aí certinho, né? Caiu Você quer tomar um café? Quer tomar um cafetinho Café é um caralho, rapaz Sai fora Não, nem me acompanha, fi Não, o tio coberto no carro Isso aí, ó Isso aí pra você aprender Isso aí pra você aprender, fi Não ficar medindo os outros aí, não Entendeu? Ficar julgando aí Só por causa da aparência, entendeu? Não, eu peço desculpa Não, eu peço desculpa Eu vou abrir a porta do senhor, fi Eu quero um café Eu já conheço sua laia, já, entendeu? Quer alguma coisa? Deixa eu abrir a porta do senhor Vai, sai quente Sai quente Abriu a porta Vamos lá que eu vou abrir a porta do senhor Ó, ó, ó Quem tá é nóis, rapaziada Dá uma atenção, ó Quem tá é nóis, tio Vai, seu frangão Ó, ó, ó Volte sempre, senhor Aqui, ó Aqui pra você, ó Aqui, ó Vai, seu log Querendo pagar Pra cima de nós Olha lá, rapaziada Duvidou, fi Mas já lançou Toma Ai, calica Ai, calica Ó o bagulho Nossa, que carro é esse Meus parceiros Nossa, muito nada Deixa eu parar aqui Pra mostrar pra vocês, fi Dá uma atenção Quem tá sem topete agora Fechado, né Cês sabe, ó Ai, aí Só tá precisando lacrar esse carro Mas não comprou Não comprou mesmo, rapaziada Sabe pra quê? Ixi, ó as ideias, mano Calma aí, calma aí, parceiro Calma aí Não comprou mesmo, rapaziada Pra quê, ó Pra andar assim, ó Sem, ó Cês sabem, hein? Tinha batendo na careca É boa, fi Vamos fazer aquele testizão É louco Que carro, hein? E aqui nós Cês sabem o procedimento, né? É baixar, fi Trocar essas rodas Se pá Fazer um projetão monstro, hein? Ó o bagulho Nossa, o bagulho corre muito, meus parceiros O bagulho tem freio, hein? Olha isso Nossa senhora Segura Sai da frente Que é o veneno, tio Cê é louco A estabilidade desse carro Não deu não, hein? Já mandou puro Já, fi Pra voltar, ó Toma Ai Olha que respeito, hein? Aqui nós Bota pra respeitar, rapaziada Ó o bagulho andando, mano Olha isso Mano do céu, tio Aqui é brinquedite grande, hein? Nossa senhora Olha isso, rapa Nossa Deu até a rampada, Lu Nossa, segura Segura, fi Cê é louco Vou até parar aqui na praça, fi Centrão Seis sábado É boqueta Ó Segura, fi Segura Bora, rapa Aí, ó Conquista nova dos menores Certo? Menores agora Tá como? Roncando Daquele jeitão E é mais, meus parceiros Vou encerrar o vídeo Dizão pra aqui Se vocês gostam Deixem o like Dizão pra nós Compartilhem pelo menos Com amigos seus E tamo junto Forte abraço E aí Legenda por Sônia Ruberti